Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um rolezão TJ6 aqui com Pouca Sombra. É um sonho. Por que Pouca Sombra? Porque você quer mais TJ6. Ah, porque é muito da hora, é legal. Eu tô sabendo que você tá se cadelhando aí com um cara do Machijota, é verdade? Todo final de semana você tá indo andar de moto com um cara que tem Machijota 6 branca aí. Tá se cadelhando aí, disse que a moto dele é mais forte. Então agora eu vou fazer uma aposta aqui com você. Eu vi um vídeo lá que você deixou o Pouca ligar, posso se ligar? Não, deixa eu fazer uma aposta aqui com você. Ele falou galera que tem um cara aí que tá dando um rolê com ele. Como é que é o nome do Piazão? Você já sabe, você acelerou. Não, você me falou o nome do Piazão aí cara, que tá vindo te cadelhar no final de semana contigo aí. Como é que é o nome dele? Negrinho da 600. Negrinho da 600 que dá pau na XJ, é verdade? Eu vou te levar pra dar um rolê e você vai falar qual XJ é mais forte. Beleza? Ah, começou a putarinha de novo. Vai lá, liga o bagulho lá. Vai, Pocassão já. Tá morrendo de preguiça animal. Cadê ele? Cadê a chave? Ué, tu não sabe ligar, tu não? Vai lá, ele tem que ligar. Olha a chave aqui, não tá vendo? Ah, eu tomo aquele que liguei. Meu Deus do céu, sai daí. Vai, liga o bagulho aí. Liga o bagulho, mano. Uai. Tem que apertar no botão, animal. Botão. Olha, olha lá o botão lá do lado lá do teu dedo. Do teu dedo ali, ó. Vamos, animal, Big. Vai escadelhar agora com outro. Vai escadelhar com outro. Vamos. Tira a mão, tá frio o motor ali, animal. Vamos, 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 vamos. Ó, tá saindo fumaça. Tá saindo fumaça. Tá saindo fumaça aí, mano. O que será que é isso? Não sei se dá pra você ver aí, galera. Não, dá pra ver uma fumacinha bem de levezinha saindo. Eu acho que é o motor esquentando. Deixa ligado, animal. Agora você vai escadelhar com o caramba. Cadelagem? Não, meu irmão. Deixa o bagulho esquentar. Sim. Deixa o bagulho esquentar, animal. Vamos. Vamos. Bora, vamos, bora, bora, bora. Ai, Alendor. Vamos tirar a moto daqui que é o maior empenho, família. Vem com nós. Família, vamos saindo aqui, vamos dar um rolezão com pouca sombra hoje. Eu tava falando, ah, a janta não me leva pra andar de moto, não sei o que. Então, bora, fio. Vamos dar um rolezão. Vamos dar um rolezão no centro aqui, família. Vamos na praia. Os câmeras já tão bugando, fio. Já vem gravando a BR ali. O capacete do pouca sombra voou longe. Vamos bem na maciota pro pouca sombra curtir um pouco o rolê aí, porque... Não quero que ele chore, né, mano? Boca de Traeira, última vez, chorou. Você vai chorar? Você vai chorar? Ah, não sei. Vai que você tem medo. Não tá escutando? Sim. Ah, vamos que vamos, família. Vamos dar um rolezão com pouca aqui na praia. Diazão não faz sol, mano. Tamo virando sapo. Mas hoje nós tamo pega com ônibus e caminhão, cara. Só tamo andando atrás desses porra. Pegamos três, dois ônibus e esse caminhão aqui agora. Aí tem que ficar aqui de boinha, pá. O bagulho levando um caçambão de pedra, mano. Entulho. Aê, poca. Que papo que você tá trocando aí? Aí, ó. Ixi, não vai dar ré, né? Isso acelera, isso acelera. Dá um medo, mano. Esses caras dão uma ré no kiba aí, né? Dão na mierda. Guarda e o... Ixi, azedou. Cai aquele treino nas cabeças lá. Sai, azar. Passar embaixo essas construções aí é moiado, hein, família? Vamos passar aqui. Vem, vamos fazer a praia toda porque vocês já sabem o bagulho é moiado. Viu, bateu o rosto, animal? Vamos só um pedacinho da praia aqui, família. Mais um tempão que eu não ando aqui de moto, mano. Tempão, digo assim, ó, família. Mais uns três anos mesmo que eu não faço esse rolê aqui, ó. XJ6 aqui na praia. Por que será, né, Joradá? Deus, olha. O bagulho desse jeito que tá gritando aqui não faz de sete quilômetros aqui, não. Caga aí, poca sombra! Que acelério, o que, rapaz? Cobram na... Na parada, né? Passou pela viatura. Tchau, obrigado. Tô te falando, pô. E aí, família? O que vocês acharam já aí, ó? O bagulho tá movimentadão. Chega o verão, é isso Imagina dia de sol, mano Pode ver, não tem quase ninguém na praia Porque, pô, só chove, né, mano Xê Olha a boca, Boca Sombra Caramba, mano, não dá pra acelerar aqui, não Ih, azedou, olha o carrão ali Ih, olha a nave, ó Ih, tiozão aí, tá com Que carro é esse? Uma Ferrari, pai? Nossa senhora, velho Que bagulho Parece um carrinho de brinquedo, mano Acreditar que tem 5 milhão na minha frente Aqui, né, mano Tiozão tá pisando fofo Cara, que carro lindo, hein, mano Isso aí é louco Que bagulho louco, né Parece um carro de brinquedo, família Bom, vamos dar uma aceleradinha, né, mano Vamos sair desse fluxo aqui Vamos sair pra fora aí Vamos dar uma acelerada aí com Boca Sombra Vamos ver se ele tem medo mesmo Tipo assim, ó, já deu uma acelerada lá na marginal Ele quase perdeu o capacete, mano Cala a boca, Boca Sombra Deixa eu trocar ideia aqui O que você tá falando aí? O que você tá falando aí? Pra acelerar Que não dá pra acelerar aqui Olha o tanto de carro que tem aqui, mano Calma Ei, vamos trocar uma ideia, mano Só fica falando acelera, acelera Não dá pra acelerar, animal Vai acelerar? Vamos vazar daqui, mano Esse trânsito Vou descer essa ali Vou descer uma dessa aí Ih, é Blitz? Ah, acelerou pra nós, Boca Sombra Será que é Blitz ali, mano? Tá segurando o trânsito? Deixa eu deixar mais íntimo Oi, eu acho que é Blitz, viado Oi? Eu acho que é Blitz ali, mano Não é, família Uh, amei Vamos emborcar pra baixo aqui? É, sério Pensa num época que dá aqui, né? Isso aí é louco A vontade é dar um aceleradona aqui Mas, porra, com o Boca Sombra aqui, né, mano? Isso aí é foda mesmo Os caras emborcar nós aí É apesão, mano Não tem o que fazer Será que nós passamos aí nesse bequinho aí? É, que não passa Ô, Boca Sombra Oi O que você tá trocando ideia aí, cara? Com a família aqui, com a galera, é Calma, mas é muito assunto, mano Ah, é muito assunto Ah, é na casa preta Ah, eu não consigo me concentrar aqui na pilotagem Você piloto, velho? Nossa senhora, velho Eu vou... Tem que piloto? Oi? Tem que piloto Eu só piloto aí Você tá ficando louco, mano? Só piloto aí Você bateu a cabeça Você fala uma coisa atrás da outra Mesma palavra sempre Qual vitória? Só vai aí, ó Então vai, o pau vai torar Ásedo Aqui tem que ficar espertão, hein, família Além dos carros que atravessam as pessoas, mano A galera já não tem noção mais do que é uma faixa de pedestre, tá ligado? Eu mesmo sou um cara que não passa na faixa de pedestre, mano A faixa é ali, eu passo aqui, ó O bagulho é louco Trouxe pro Laca Sombra mais pra ver o fluxo aqui mesmo Mas vamos cair fora, né, mano? Vamos pegar um bairrão aí pra poder dar uma portão de giro Nas orelhas com pouca sombra aí Já vim gravando o trajeto todo, mano Essa câmera do jasso deu pau Eu acho que esses cartões de memória de merda que eu compro Mas o Tijotão tá como, né, família? Zero, né, mano? Oito anos Não, não faz oito anos que eu tenho essa moto Fala mais alto Então agora vamos acelerar Nossa senhora E aí, família Você tem o sonho de ter uma Tijota 6? Que moto, mano? Comenta aí Qual moto você teria? Geralmente quem já teve 600 Não vai querer Tijota, né, mano? Mas... Eu queria mais uma Tijota, na moral Cara, o bagulho tem que ter pra... É igual o Horneteiro, mano O Horneteiro é o bagulho É no sonho, não tem o que fazer Nossa senhora Mas o barulho é o que encanta, mano Caraca a boca, aboca a sombra Não quero Agora você vai ver o que é bom pra tosse É difícil o trabalho Nossa, olha o jeito que ele segura a iniminha aqui, mano Isso aí é louco A pista agudada Olha a tiazinha, fecha até o vidro, viu? O bagulho é louco, né, mano? O bagulho é louco, senhor Caralho, boca a sombra Meu Deus do céu, velho Caralho, cara, o bagulho é louco E aí, boca a sombra Ah, família, não tô passando de 100, tá? Pode ficar tranquilo aí A gente já tá de boa aí Mas é o barulhão mesmo que assusta Vamos por baixo aqui pra cortar um girão ali agora? Vamos cortar um girão? Corta, corta Vamos Botar par de mesmo? Já darei que ele corte Só que aqui é molhada essa rua aqui Aí, ó, família Vocês curtiram o vídeo passado, ó Eu dando um rodezão com boca de traíra Vou fazer uma vez por semana, mano Motovlog aí, esqueça tudo Vou relembrar os velhos tempos Tem que fazer, mano Fazer a alegria dos moleques, isso é louco Eu mesmo na idade da polga sombra não fazia Quantos anos você tem, polga sombra? Três Quantos anos você tem? Dois Quantos anos você tem? Dois anos É, você tem nove ou doze? Fazer treze Fazer treze, mano Treze anos, isso é louco Eu sonhei a dar uma volta numa moto dessa Ai, azedou Vai na frente lá, ó Azedou Vamos ter que carpear o gato Peraí, não dá pra acelerar não Tem uma viatura lá na frente, ó O cara tá escutando o nóis daqui, mano Duvido que não É que assim, ó, família Na câmera, microfone interno Que nem eu tô usando aqui, ó Não é a mesma coisa Você estando aqui, escutando o barulho de uma porra dessa aqui, mano É tipo, é muito mais alto, mano O microfone, ele tira todo o ruído, tá ligado? Aí Nossa Ia, vai bem pro nosso lado Nossa Tá indo pro nosso lado, cara Nós ia fazer aquela estrada ali e já era, mano Vamos fazer o nosso bairro lá, rapidão Ah, não acredito que os caras pegaram o nosso pico, mano Ia fazer aquela rua ali, não tem casa, tá ligado? E dá pra moer a chota Isso aí, a Coke Ia me amar! Eu ai Eu sei... É! É. E aí, curtiu, pai? Tem que sair do bairro, Fih, senão não dá pra acelerar Você é louco, é uma... Tá doendo muito? Tá doendo muito? Vamos, família, vou encerrar o vídeo aqui Calma aí, calma aí Eu já vou encerrar aqui, o braço do Fih, senão tá doendo ali Tá doendo muito o braço? Não, não vou acelerar mais, tá louco? Aqui os caras chamam os homens Então é isso, minha família Olha, eles vão com pouca sombra Espero que eu tenha curtido e hoje não vou parar, mano Porque a rua que a gente ia entrar, que ela... Onde a viatura virou lá Aí lá não tem casa, dá pra acelerar, né? Aí aqui já é moiadão Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido O rolezão com pouca sombra Próximo aí, vamos ver quem eu vou levar pra dar um rolezão de XJ6 Vou levar um inscrito no canal Vai ser da hora, família Comenta no vídeo aí Se você quer dar um rolezão comigo de XJ6 aí Deixa eu ver, família, vem com nós aí Calctora! Bom, minha família O rolezão rapidão aí Com pouca sombra Vamos perguntar pra ele aqui se ele curtiu E aí? Eu curti muito, Fê Quando eu crescer também quero ter uma moto dessa A moto já é grande, mano Olha aí, tu é mais alto que a moto Se pinar ela der, eu sou só mesmo Aí Diga uma coisa, mano Não acelerei, né? Tu viu que fui bem de boa, né? Olha aqui, mano? O que que tu achou da motoca? Eu gostei também Quero ter uma dessa quando eu crescer Quer dar um quartão de giro aí? Pode ser Que não, né? Aqui é moiado, né? Mas é isso aí, família Veio o Poca hoje dar um rolezão com a XJ6 aí Faz tempo que... Fala Boca Cê é baida desumilde Pô, não quero ninguém incomodando aqui na minha casa, beleza? Ó, tô tentando fazer as pazes com vocês aí Você e o Boca e o Boca de Traíra Porque eu não quero incomodação aqui, beleza? Já sabe onde eu moro e tudo, né? Tá vindo bater no portão já Não é, não quero Faça isso Senão só vai gravar quando eu te chamar, beleza? Então toca aqui É nóis, Poca Assombra Eu posso dar um corte de giro Sabe por que eu te levei hoje? Porque ontem eu te botei de fralda e tudo, né? Você passou mó vergonha, né? Verdade que a namorada não gostou muito do vídeo? Não sei Ué? Tu não falou pra mim? Ah, agora não sei nem A namorada já lascou Por quê? Perdeu? Perdeu uma delas? Mas você tem duas É verdade, então pode ficar com uma que a outra não vai mudar nada Mas eu posso dar um corte de giro aí? Não mano, tô falando da namorada Por que você mudou de assunto? Não quero... Não quero... Como é que é ela? Eu não quero ter mais briga Mas você tem uma ou duas? Duas Duas Eu tenho duas Daí se eu acabar com uma já tem outra Cara, sabe que eu acho que você é um mentiroso Não tem porra nenhuma de namorada E que tu é um baita, ó, gogózinho, mano Só fala abobrinha e não fala a verdade Abobra Mas pode dar um corte de giro? Não, não pode nada Olha, minha família, espero que vocês tenham gostado aí do rolezão Com pouca sombra aqui Não, você não sabe nem de dar a chave Vai quebrar a chave Vou dar um talentão na moto aqui Antes de guardar Não, porra Quando eu falar, você tem que obedecer ao seu animal Ô, você quer dar um rola de Mustang, hein? Quer Dirigindo Eu deixo você dirigir o bagulho Quer mesmo? Eu quero Tem caralho? Então faz o que eu quero ver? É Não tem nada Valeu, minha família Tamo junto Deixa o seu like, se inscreve Comenta qual moto você teria Ou você vai querer ter, né, mano? Aqui um tempo Comenta aqui embaixo que você tá lendo todos Valeu, minha família Tamo junto